Toma na cabeça rapaziada, ai calica Fala minha rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra quem tá ligado aqui é o brabo Tropa, esse vídeo aqui eu decidi que eu vou fazer ele de uma maneira diferente, tá? Eu vou hard Até parece que é diferente né tropa, eu sempre vou de maneira hard Mas bora, buscar um... um... não, gerenciamento Buscar uma jogada hard aqui, uma alavancagem Vamos ver como que tá o comportamento do clupier né tropa Isso é muito importante, eu sempre filtro aqui os últimos 100 e faço meu jogo Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, participa das nossas lives No nosso grupo do Telegram, a gente faz live operacional O que que é isso? Você joga junto com a gente Tá? Eu mando as entradas e você participa Deixa eu fazer só a volta desse set aqui tropa Aqui tem probabilidade, tá? Não é que vá, mas tem Entrada considerada arriscada Mas se pagar no alvo é lucro pra gente Se pagar nos vizinhos, volta 300 Vai, jogadinha pra sete tropa Nós temos os gatilhos aqui que é esse 18 Quebra, bota o 18 Depois paga esse 34 Então o nosso gatilho do set é esse, tá? Olha, meu Deus Quase que paga no 17, mano Quase que paga no 17 Se paga no 17 ali era pancada Mais confirmações de sete, né? Então a gente vai se manter Inclusive Dobra Vamos lá Sete é um número fixo também, tropa Tende a se repetir Quando ele bate na mesa Aqui caiu o 27 Nós temos mais gatilhos, né? Aqui, ó Sete camuflados Sete camuflados Quebra Sete camuflados Três sequências de sete camuflados Aqui agora E a gente pega aqui Tá bom Não tá ruim, né? Dois Olha o histórico do dois, tropa Ó 25, 2 e 7 É ele, né, tropa? Olha aqui, mano Olha isso aqui, ó Oportunidade de jogo, ó 25, 2, 17 25, 2 Vai lá, minha vida Paga o 7 O histórico do dois aqui atrás Sete, mano Olha o cinco Trazendo o sete Mano, é só pagar É só pagar Ficou no 18 A gente vai pegar mais uma vez Esse green aí Deixa eu ver com quanto que eu entrei Tá, tá bom Tá bom Pagou no 18 Entregando mais sete camuflados Mano, é isso É sete Tô lucrando no sete Todas as entradas que eu fiz pra sete Pagou no vizinho do sete Ó, o cara Ó, o cara só pecou um link aqui de pagamento, mano O cara tá pedindo pix na hora O cara tá pedindo banquinha Vai, mano Na cabeça do sete aí Nossa, 17 e 27 Eu tô bem melhor 210, hein Toma! Na cabeça, rapaziada! Ai, Calica! Não, vou gravar isso aqui Botar ali no meu canal, mano No canal não Perdão, né? Que aqui eu já tô gravando pro YouTube Rapaziada, olha a importância Tá? A banca que eu botei aqui Foi banca de setecentos reais Olha, eu já fiz sete mil, mano Mas olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui, ó Ó Vinte e cinco Dois E pagava um sete Olha só aqui atrás Olha o que que o vinte e cinco fez, ó Vinte e cinco Dois Dezessete, ó Vinte e cinco Dois Quebrou Pagou vinte e sete Mano, na cara Se inscreve no canal Tamo junto Forte abraço E é nóis, tropa Agora Puxar, né, rapaziada? Fazer aquilo que eu sei fazer Que é puxar pra nós Vamos puxar esse saquezinho aí Rapaziada, se inscreve no canal Deixa muito like Eu tô ligado que vocês gostam desse tipo de conteúdo Então é isso, pai É a oportunidade Eu não perco a minha oportunidade de jogo, mano A gente fez sete mil e cem De lucro nesse jogo aqui, irmão Tá maluco? Tá maluco? Vamos lá Vamos buscar, ó Sete Oito nove E marcha, mano Sete, oito nove Excelente Não, né É sete Não, calma aí Sete Tem que ser oito Oitenta e nove Assim, ó Bora, tropa Fazer o piquezinho cair aqui, ó Vamos ver, ó Vamos ver se pinga aqui no telefone, ó Eu acho que aqui no relógio Já pitou, ó Sete mil oitocentos noventa e nove A banca Opa, do lado de cá já pitou também, ó A banca foi uma banca de setecentos reais Ó, já pingou aqui Banca de setecentos reais Por conta de um vacilo Que a roleta me mostrou aqui, rapaziada Se inscreve no canal Um beijo E um forte abraço do brabo Tropa E um forte abraço do brabo